Vamos falar de beleza, sapato baixo. Quem não gosta de usar sapato baixo? Mas será que é chique? Será que além de confortável, é um sapato que me deixa assim, elegante? Elegante, né? E é uma dúvida que todo mundo tem, viu? E você tá linda falando isso. E você também, com essa calça e esse sapato. Todo elegante, com brilho. Estou amando os looks. É possível sapato baixo e elegante? É possível sim, meninas. E hoje eu vou mostrar pra vocês, mulheres, né? Como que a gente consegue atrelar o look confortável, conforto da cabeça aos pés? E muitas pessoas se enganam e atrelam o look confortável a uma roupa largada ou uma roupa não pensada. E não é assim, né? Coloca aquele muletom de domingo, acha que tá confortável. Uma coisa jogada. Jogada. E não é assim. Hoje eu vou mostrar pra vocês como, gente, é possível sim pensar no seu look direitinho, colocar uma peça confortável em cima, com um calçado confortável para todas as ocasiões da sua vida. Vamos às sugestões. Vamos às sugestões. Olha só o que eu trouxe. Só look gostoso. Look gostoso e para o trabalho. Rê, como é importante a gente pensar direitinho no nosso look trabalho. Muitas pessoas passam a maior parte do tempo, mais do que em casa, no trabalho. E sabe que tem pesquisas que indicam que os funcionários rendem muito melhor quando o ambiente é favorável, claro, e eles estão com roupas confortáveis. Então, eu sei que tem muita gente que acorda muito cedo para trabalhar, toma um banho rápido, vede qualquer roupa, mas é importante, gente, se dedicar cinco minutos, nem que seja antes de dormir. Eu dou muita dica a isso para as minhas clientes na consultoria, de antes de dormir, já deixar o teu look pronto. Olha lá no celular, veja qual vai ser a temperatura que terá no outro dia e já deixa o seu look pronto. Ali eu trouxe umas imagens para a gente dar uma olhada de inspirações, como você bem colocou. Olha só, um blazerzinho com uma camisa. Lindo, né? Uma sapatilha confortável. O outro um pouco mais fashionista, com um mocassin, que é tão bacana. A mocassin, ele conversa bastante com o ambiente corporativo, né? Eu acho muito lindo. Eu também acho. Para dar uma quebrada, jogou um maxicolete. A última é um pullover mais arrumadinho. E assim, três... Todos com sapatos baixinhos, Suelen. Todos com sapatos baixinhos. E não é porque é sapato baixinho que precisa ser básico. Você consegue, sim, dar um quê de estilo naquele seu sapato só por amor nesse sapato. E a Bianca é puro estilo, né? Olha só. Dá a cabeça aos pés. Dá a cabeça aos pés, olha. Ó, Bianca, parabéns. Ela é linda, né? Esse cabelão. Lindo, look lindo. Tudo lindo. Este é uma mule que ela está usando. Mule, gente, para quem não sabe, é aquele sapatinho flat que enfia o pé e é abertinho atrás. Tá. Joguei aqui um look, olha, monocromático, todo off-white. Porque também é fácil de você pensar num look desse, não é, Rê? É. E aí, como que você faz um pullover? Jogou uma camisa por baixo. Para dar um ar mais fashionista, põe a golinha para fora, as mangas aqui para fora também da sua blusa. Essa é uma calça de alfaiataria, todas as peças da Loja Kays também, uma calça de alfaiataria com elastano. Que isso proporciona conforto no seu dia a dia e é tão bom. Isso pode ser um look para trabalho? Um look para sábado à tarde, se você vai passear e tal, tá? Sem dúvida. Entendi. Aqui nessa calça, depois você otimiza essa peça de inúmeras formas. Troca, tira a camisa, coloca uma blusa ombro a ombro, joga uma jaqueta jeans, também daria, ficaria bonito. E ali tem um truque especial desse calçado, Rê. Ela é uma mule, porque hoje tem muitas empresas fazendo dessa forma. Eu vou até pedir para a Bi virar um pouquinho, eu vou mostrar aqui, Rê. A vontade, Suelen. E olha, aqui, todo mundo já deve ter feito isso em casa alguma vez. Pegou o sapato e dobrou. Com licença, Bianca, ó. Pode pôr o pezinho para baixo. Ah, é o mocassim. Ele vira um mocassim ou um mule. Mas não estraga? Não estraga, porque tem a costura. Pode apoiar, Bi. Aqui tá vendo que tem uma costura, olha. Agora que eu tô vendo. Esse estilo de sapato foi feito propriamente para isso. Para você usar das duas formas, atendendo aos pedidos das mulheres. Muitas vezes a gente tá no trabalho e começa a incomodar aqui no calcanhar, na sapatilha. Aí você tira. Arrasou, Bianca. Muito obrigada, viu? Próxima sugestão. Muito boa essa sugestão, Suelen. Muito boa, né? Muito boa. E é algo que a gente se atrela num ambiente corporativo, gente. Se atrelem em coletes, blazers e pullover. Não vai ter eu. Tá, ótimo. Próxima sugestão. Olha. Aí o jantar, né? Toda mulher que vai para um jantar quer estar bem vestida. Sem dúvida. Sim, claro. Seja se você vai com as suas amigas, com o namorado, com o crush da vida, com a família. E me perguntam, mas dá para eu estar bem vestida com o sapato baixo? É claro que dá, gente. O que é necessário é você se dedicar cinco minutinhos, olhar no espelho e falar, eu posso. Eu sei que às vezes a vida é corrida. Nós mães também não temos tempo, trabalho. Mas às vezes, né? A gente quer se dedicar um pouco a si mesma. Exato. E a autoestima vem de dentro, né? A imagem conta muito. Sim. E você estar se sentindo bem, confiante, o look. Quando a gente fala aqui de look, tem pessoas que acham que é até um pouco superficial. Não é. A sua imagem, o que as pessoas vão falar de você, é muito importante. E isso vai te favorecer depois no seu relacionamento, no seu trabalho. E é tão prazeroso nessa consultoria de estilo, Rê. Eu gosto tanto. Porque fazer o que a gente gosta, a gente vê pela Rê também. Fazer o que gosta, transpassa, né? É um privilégio. E as pessoas sentem toda essa energia gostosa. Então, assim, já vimos as fotos do slide, é look pra jantar. Look pra jantar. Tá. Que aí nós temos, podemos ir para um jantar, eu trouxe ali uma pantacur, uma calça pantacur, olha que linda, com uma mule. Também uma blusa bem fashionista, olha, de um ombro só, mostrando ali a pontinha do ombro. Adorei esse look. Ficou lindo. Ficou. A segunda, uma saia Evazê com uma t-shirt. Olha como fica lindo. Muito. E aí você joga uma sapatilha, essa sapatilha inclusive é de amarração, poderia ali ter jogado um blazer, um mais sharp, alguma coisa, pra proteger do ar-condicionado. Tá. E no último, Isabelle Fiorentino, maravilhosa, com uma saia midi toda trabalhada em renda. E ela jogou ali uma sandalinha. Uma sandalinha. Fofo. Fofo. Tá. Antes da gente ver a Tereza, peço que você me espere um minutinho, já venho. Eu falei, Tereza, a Tereza tá no look, então jantar. Jantar. Tá. E de uma forma bem moderna e fashionista, né? Eu amo. Olha que ousada. Por favor, Tereza. Olha, que look lindo. Linda. Confortável, da cabeça aos pés. Super modernosa, como a Vilma me disse ontem. Modernosa. Ela falou, modernosa, que você tá, Regina. Amo, assim. Amo. E assim, Tereza tá linda. Isso que é o legal, a gente ousar e tentar provar looks diferentes, sair do óbvio, gente. Isso é importante, né? Todo mundo sabe que o Animal Print voltou com tudo. É tendência, seja em acessórios, blusas, calçados. Vai continuar? Ah, vai continuar, voltou com tudo. E aqui eu trouxe uma mule bem confortável nessa saia, olha, midi. Poderia... Ah, mas Su, eu não gosto do mule no Animal Print. Poderia ter colocado aqui uma outra mule em um outro tom, por exemplo, no caramelo. Repara, Rê, que são todos tons terrosos. Olha só como fica bonito e harmônico esse look, né? Super. É aquilo que você deu a dica na quarta-feira passada. Nossa, já faz uma semana que você falou, vai pro... como é que é? Vai pra terra, tudo tom terra. Exato. É o caso aí. Aqui, porque... Eu não sei explicar, mas eu guardo a dica. Tem gente que tem dificuldade de colocar o Animal Print no look. Então você pensa, o Animal Print, ele sempre vai funcionar se você colocar com tons terrosos. Seja marrom, verde, caramelo... Preto. Preto também funciona, mas aí é o óbvio. Não vai ter erro. Quer pôr a oncinha com preto, vai funcionar. Vem aquelas que não sabem combinar, né? Vai no óbvio, mas é gostoso. Então, por isso que é gostoso aprender. Exato. Põe no caramelo que fica bonito. E aqui eu faço questão de trazer pra vocês coisas que eu sei que vocês em casa vão falar, nossa, mas será que isso vai ficar bom em mim? Ficou. Fique, gente. Prova e use. E aqui, olha, é uma saia alta que valorizou muito o corpo da Tereza também, que já é maravilhosa. Nessa altura midi, jogamos ali um blazer para o jantar, né? Mas se ela quiser tirar, tem ali uma alcinha fina da blusinha ali no tom verde, nesse verde militar também que está em alta. Então, maravilhosa. Arrasou, Tereza. Muito obrigada, viu? Linda. Terceira dica. Então, já foi trabalho, jantar, a terceira. A terceira é festa. Que também festa é um dilema, olha. Todo mundo fala, mas em festa, jantar, em casamento, formatura, eu posso ir sem salto? Claro que pode, gente. Inclusive, nos tapetes vermelhos da vida, nós encontramos mulheres usando salto e com muita classe. Com roupa de gala. Com roupa de gala. Olha só. E inclusive, Rê, é muito mais elegante você estar, eu sempre falo para minhas clientes, se você não tem costume de andar de salto, é mais elegante você estar com uma flat, com um sapatinho baixo, do que tentar ir com salto. Porque aí você não vai curtir a festa, vai ficar de mau humor e ainda não vai conseguir andar direito. Então, procure um sapatinho bem, que converse bem com o teu look, que vai ficar maravilhoso. Tem foto? Tem foto. Ah, eu gosto de ver foto. Olha só, a Michelle Obama, maravilhosa. Esse foi um evento super importante que ela estava com o Barack Obama. Ela colocou um vestido vermelho. Lindo. Que muitas pessoas não iriam imaginar com o sapatinho baixo. Olha que sapatilha fofa, linda. Colocou um bolerinho que completou o look, ficou maravilhoso. Belíssima. Belíssima. Na segunda imagem também, Rê, é um, olha só, um vestido que pede um salto, né? Você olha e fala, nossa, mas eu preciso de um salto. O que ela fez um grande truque. Jogou uma sapatilha nude, no nude do tom dela. Que aí não traz o olhar para o sapato, e sim para aquele lindo decote, é um vestido preto básico que vai ficar lindo qualquer uma. E ela aproveitou a festa, né? Ela aproveitou. Já está com a tacinha na mão das minhas. É isso aí. Já com a tacinha. Para curtir a festa. E o terceiro é um tapete vermelho? Um tapete vermelho, olha. Com uma sapatilha num tom mais prateado, que conversa com a clutch, a bolsinha que ela está na mão. E ficou maravilhosa, elegante a festa inteira. Maravilhosa. E vem a Isabela, que é outra maravilhosa, exemplificar o que a gente viu nos slides. No slide, perdão. Isso. Aqui na Isa, a Isa é uma menina jovem, descolada, gosta de mostrar as pernas, colocamos um vestido curtinho. Se fosse uma mulher que não gosta de mostrar muito as pernas, poderia ser um vestido abaixo dos joelhos, na altura midi, aí vai do seu gosto. O que eu quero chamar a atenção aqui é para a renda do vestido, que é algo que está muito em alta com essa transparência. Olha que lindo. E renda com o sapato baixo. Renda com o sapato baixo. Você vê como a gente aprende? Renda com o sapato baixo. E a Isa está belíssima. Belíssima. E olha que sapato lindo, com um detalhe. Ele é todo em paetê e a ponta dele, ali na frente dele, na parte frontal, tem um trabalho em pedras. Olha que sapato mais rico. Parece um broche. Parece um broche. Parece um broche. É isso mesmo. Será que sai, Sueli? Não, né? Ele é coladinho no sapato. Esse é coladinho. Mas se você investe numa sapatilha dessa, por exemplo, usa no um look festa. Aí depois você quer fazer um look high low, que eu já falei aqui, que é essa ideia do alto e do baixo. Usar uma coisa muito elegante, muito glamurosa, com uma peça mais destroyed. Por exemplo, um jeans. Daria para usar essa sapatilha. Imagina essa sapatilha com uma calça jeans dobradinha, com o meio rasgadinha, uma camisa e um blazer. Ficaria um look super moderno e você vai otimizar o sapato que você vai ter em casa. E não vai sofrer com salto se você não gosta de salto, né? Exato. A Isa já está aí. Vamos pedir para a Tereza e a Bianca entrarem para a gente ter todas essas lindezas aqui no nosso palco. Não é palco, mas eu chamo palco. Porque quando a gente tem artista assim, a gente chama de palco, né? Quero tanto um palco seu, uma plateia. Já pensou. Nossa, programa de auditório. Amo. Vou agradecer, em primeiro lugar, a loja de roupas Kais Tatuapé, no telefone 22251281. O Instagram da Kais é arroba loja underline Kais, underline Tatuapé. Preciso agradecer esses sapatos belíssimos, calçados Roberto Oshiro Calçados. Telefone 22612149. O Instagram é arroba Roberto Oshiro Oficial. Repete o O mesmo. Roberto Oshiro Oficial. E vou agradecer as belíssimas modelos da agência Max Fama. O site da agência é maxfama.com.br. O Instagram é arroba maxfama, underline oficial. E, claro, agradecer a nossa Suelen. Instagram é arroba Suelen Arrigo. O canal dela no YouTube, Suelen Arrigo. E o site suelenarrigo.com.br. Falei tudo? Muito obrigada. Falou tudíssimo. É sempre uma alegria. Esse meu look também, olha. É? É lá e uma coisa que eu queria falar dele. É Roberto Oshiro? É Roberto Oshiro, cais. E aqui esse maxi card, ganhei, que é um grande aliado nosso. Meninas, se você... Porque cobre bumbum, deixa confortável, quentinha pro look de hoje. Coloquei essa calça em couro, clochá. Cais. Também cais. A loja cais. E deixei, fiquei confortável, tô pronta pra ir trabalhar, pra vir na TV, conversar com a minha querida Igreja e não vou parar. Pra viajar, fazer o que você quiser. Exato. É isso, estar confortável. Muito obrigada.